O verão acabou E o caminho agora nos leva Pra casa onde tudo começou Vamos já sair daqui Mas realmente não sei se esse caminho Nos levará a parte alguma Momentos passam, não importa Isso é tudo, um dia acabará Cicatrizes ficam à espera De um dia se curarem Um dia se batembo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh As amizades vêm e vão, umas vêm pra sempre E outras se vão tão rápido Máscaras caem, mostram que nem sempre nos conhecemos tão bem Mas pode até ser que um dia eu esteja errado Música Oh, oh, oh… Fomento se não o homem pode me apreciar Que esteja errado e faça ferro porque Nossos destinos foram tão reencaçados pra depois sofrer Apesar dizendo até de aqui Eu possa me encontrar de novo com você E espero que um dia você possa viver Apesar dizendo até de aqui 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 Apesar dizendo até de aqui